Criminoso preso na casa dele, que realizou um assalto em Timon, roubou duas mulheres, as mulheres disseram que ele ali é o bandido. A polícia foi lá, buscou ele na cozinha da casa dele. E foi, Sérgio? O homem conduzido pela polícia militar do Maranhão chama-se João Vito Aparecido Yamazuki Mai. Ele tem 23 anos e é natural de Mato Grosso. Atualmente, mora em Timon e foi preso suspeito de cometer vários crimes no bairro Cidade Nova. Segundo as vítimas, o elemento já é conhecido no bairro e estava cometendo várias arrações na região. E um desses terminou saindo errado, quando ele adentrou em um estabelecimento, se passando por um cliente. A vítima terminou esboçando uma reação que chamou a atenção da população, que fez justiça com as próprias mãos. A polícia militar chegou em seguida e fez a condução do criminoso. Ele entrou falando que queria comprar um cigarro e um refrigerante. Aí a pessoa que estava lá, do meu lado, pegou para ele. Aí quando ela virou, ele pegou, tirou a arma da cintura e apontou na minha cabeça. Bora, bora, é um assalto. Aí botou bem na minha cabeça mesmo a arma. Aí falou, bora, eu quero o telefone e o dinheiro. Aí eu fui e falei, dinheiro eu não tenho, eu só tenho o telefone. Porque o meu telefone estava em cima da mesa, então nem teria como eu dizer o contrário. Aí ele pegou e já mandou nós ir lá para trás. Só que aí bem na hora passou aquelas viaturas. Aí a menina falou, olha lá, é a polícia, é a polícia. Aí ele olhou, do que ele olhou, eu gritei para alguém passar na rua ver nós. Aí quando eu gritei, aí o menino viu. Aí ele foi e saiu correndo. Aí eu cheguei lá fora e gritei, pega ladrão, pega ladrão. Aí todo mundo saiu correndo atrás dele. E com você, como é que foi? Estava eu e minha prima sentadas assim na esquina, as duas mexendo celular. Ele chegou, botando a gente. Não, primeiro ele passou perguntando uma informação. A gente pegou e deu. Eu penso que não, ele voltou armado e pediu os dois celular. Eu falei assim, não, vou entregar meu celular. Ele pegou e falou assim, pô, vou dar um tiro na tua cabeça. Aí eu peguei e entreguei. Aí agora eu vindo do serviço, eu vi ele sentado e conheci. Aí eu fui com meu namorado, eu falei, é o cara que me assaltou, tá bem sentado. Quando eu voltei, ele já estava correndo com o celular dela. Eu falei, esse vídeo aí, ele tá roubando o outro. Agora, João Vitor vai responder por mais um crime e fica à disposição da Justiça.